Fomos para o corredor histórico, o corredor da independência no centro histórico da cidade e na última semana foi os desfiles das escolas do campo, nos polos. Mais de 20, 30 mil pessoas participaram, entre pais, alunos, estudantes, professores, gestores escolares participaram desses lindos desfiles. Cada tema que nós escolhemos durante esses três anos foram temas importantíssimos. E o último foi da inclusão, a importância de incluir pessoas com deficiência em tudo, inclusive nos desfiles de 7 de setembro. Então foram momentos emocionais, foi um tempo muito bom. A pandemia deu uma mudada nisso tudo, né? A pandemia mudou, mas ela tem suas vantagens. A vantagem hoje é estarmos hoje para o mundo, a nível de rede social, estamos no mundo, o mundo inteiro, ver Caxias nesse momento de desfile. É verdade. E aí esse momento aqui é mais para a gente reforçar o sentimento de pertencimento também, né? O sentimento de pertencimento, de patriotismo em relação ao nosso país, especialmente em relação à nossa cidade e o Maranhão, é para que a gente possa cada vez mais entender que esse sentimento tem que estar aqui dentro desse peito, né? O sentimento de certeza, de pertencimento, de que eu posso mudar esse país e eu posso melhorar cada dia mais. Verdade. A partir de mim. E aí eu vou sendo exemplo para muito mais pessoas. Ok. Obrigado.